Desde 2010, os centros comunitários de Arassatuba não recebem nenhum centavo de verba pública para fazer a manutenção. É que na época, o Tribunal de Contas do Estado alegou que algumas associações não prestaram contas dos repasses feitos pela Prefeitura. O detalhe, gente, é que mesmo sem o poder público atuando, é possível sim manter os espaços em funcionamento. A Priscila Andrade explica como. A gente vai começar essa reportagem num lugar que deu certo. Estamos no Centro Comunitário Turrini. A estrutura pode parecer simples, mas para quem mora aqui, morre de orgulho. Quermesse, bingo, quando a gente faz, a população responde, vem, aproveita, se diverte, contribui. O pessoal está vindo fazer aniversário dos familiares aqui, que não tem custo, é deles. De fora a pintura recente, lá dentro, forro novinho em folha. Tem sala para dar aula, espaço para reuniões e até uma churrasqueira nova. Toda esta estrutura disponível para os moradores. Mas nem sempre foi assim. Com pouco material e muito esforço, é a própria comunidade que mantém o centro de pé. Este argentino, que já se considera pra lá de brasileiro, é voluntário. E avalia que, graças à união dos próprios moradores, mantém o lugar funcionando. Todo mundo ajuda também no mantenimento daqui, do centro comunitário, na limpeza. Então, termina sendo um grupo muito interessante e bonito. Então, é uma força tarefa de quem ensina, de quem participa, e todo mundo acaba ajudando para mantê-lo do jeito que está. É para mantê-lo cada dia mais bonito, né? E traer mais coisas por aqui, para a comunidade. E se pensa que o centro só abre em datas festivas, se engana. O Alisson vem aqui todos os dias jogar bola. O difícil é tirar os meninos daqui. É muito legal, né? Tem bastante criança para se divertir. Tem bastante moradores aqui também, que gostam de brincar aqui. É bonito de se ver, não é? É só ter um espaço para a criançada brincar e para oferecer para os outros moradores participarem das atividades que garante a satisfação de quem mora em um bairro. Os portões aqui no Torrine ficam abertos para qualquer atividade. Agora, experimente deixar um espaço como esse largado à própria sorte. Fica desse jeito, abandonado. Nós estamos no centro comunitário do Ilda, antes frequentado por muitas famílias, hoje, dominado pelo mato. O local que antes mantinha os portões abertos, hoje, é a grade retorcida que sinaliza a livre passagem de visitantes passageiros. Paredes pichadas, sem janelas, vidros quebrados, telhado destruído. Nem de longe lembra o auge que o centro Ilda já foi. E o cenário se repete em outros bairros. No centro Ivo Tosi, o retrato da negligência. E no bairro ao lado, o esqueleto do que nunca foi. Sem reboco, sem utilidade, só na lembrança dos moradores do Umuarama, que foi prometido há mais de 20 anos. Um amontoado de tijolos que brota no meio do bairro. Nunca serviu para nada. Está sempre... O jeito que está aí, quando construíram, largaram aí até hoje. E ninguém veio ver o que vai virar esse terreno. Ninguém sabe o que vai acontecer com isso aí. Segundo a Prefeitura de Aracatuba, até 2010, os centros recebiam verbas. Mas o Tribunal de Contas do Estado entendeu que, em alguns casos, as associações não prestavam contas desses valores. E, desde então, nenhum centro recebeu nem para manutenção. Ou seja, quem trabalhou corretamente também pagou o pato. Mas como resolver esse problema? Segundo a Prefeitura, são as próprias associações que devem criar meios para ter verba própria. Mas funciona? A resposta nos leva de volta ao Centro Turrini. O centro que, apesar das dificuldades, com o entrosamento, deu certo. É a comunidade que tem que fazer. Tem que pagar água, tem que pagar luz, tem que manter limpo, tem que colocar a mão na massa, chamar a população. O pessoal responde sempre que a gente chama, para que a gente continue dando continuidade no projeto de melhorar. É aquela velha máxima. A gente tem que agir com as ferramentas que a gente tem, né? É claro, se tivesse ajuda do poder público, seria muito mais fácil e muito melhor. Mas já que não tem, a gente não pode deixar o espaço abandonado. Por isso que é importante ter o que? A conscientização, a união das forças ali. E olha que exemplo legal que a Priscila destacou para a gente, né? Do centro comunitário todo bonito, funcionando, o pessoal aproveitando. Isso é importante. É também o nosso papel na sociedade em ajudar o próximo e ajudar a nossa comunidade, né? É a comunidade em que a gente vive. O que a gente fez? Lá no nosso portal de notícias, a gente colocou um manual do Sebrae para quem quer montar uma associação de moradores. É muito legal, não é difícil. Você lá acompanha lá no nosso portal, lê as informações certinhas, pode tirar dúvidas com o Sebrae. Quem sabe você não pode ser aí a pessoa que vai plantar essa sementinha para que a gente volte nos próximos meses ou então no ano que vem para mostrar um centro comunitário funcionando. É só acessar sbtinterior.com.